Olá, meus amores, tudo bem aí com vocês? Hoje, o motivo do meu vídeo hoje é pra falar sobre o cadastro da Natura, tá? Hoje eu estou aqui em casa, é domingão, né? E aí eu já aproveitei, tempo de sobra, né, gente? Fiz uma maquiagem pra ficar em casa mesmo e um penteadinho básico. Eu mesmo fiz esse penteadinho, vou mostrar aqui pra vocês, tá? E eu quero mandar um beijão aí pras meninas que estão interagindo aí no meu canal. Meninas, vocês também, tem hora que eu olho aqui, não tem a cidade, tá? Se vocês quiserem falar a cidade que vocês moram, o comércio, o que que você vende, quando eu mandar um beijinho aí pra vocês, um alôzinho, eu já falo pra vocês aí, tá? Pro pessoal aí da cidade de vocês, o que que você vende. Olha, a Cristiane Sales, ela comentou, parabéns Eva, por ser uma pessoa simples e tão sábia. Foi através dos seus vídeos, das dicas, das cestas lindas que você faz, que me motivei a entrar no mundo Natura. Estou no meu segundo ciclo. Parabéns Cristiane, que bom de saber que foi através de mim que você entrou na Natura. Eu sei que você vai gostar muito desse vídeo, tá? Porque vai te beneficiar, vai beneficiar todas as consultoras aí que não sabem dos benefícios da Natura, tá? Eu quero também esclarecer, contar tudo mesmo sobre o kit inicial, pra quem não entrou ainda, quem queira se cadastrar, tá? E pras meninas que já são e não conhecem o benefício. Eu vou contar tudo pra vocês. Toque Mágico de Limeira em São Paulo. Olá, muito legal, gostei e já me inscrevi e dei meu like. Hum, legal, muito obrigada, beijo pra você. A Cida Silva, parabéns, gosto muito dos seus vídeos. Eu que agradeço, Cida, a sua participação aí do meu canal, tá? Muito obrigada, feliz 2017 aí pra você e bons negócios. Oi, Eva, Deus te abençoe, gosto muito do seu vídeo. Então tá, gente, um beijão aí pra todos os participantes aí do meu canal, tá? Quero agradecer muito mesmo e o motivo aqui do meu vídeo hoje é pra falar pra vocês, tá? Pras pessoas que não são cadastradas ainda na Natura, que tem interesse de cadastrar, que tem vontade de ser uma consultora Natura, tá? Que quer ser dona do seu próprio negócio. Eu quero apresentar aqui pra vocês o kit inicial da Natura, tá, gente? Então, eu assim, já quero mostrar aqui pra vocês o kit inicial. Tô sentindo falta de uma mesinha aqui. Olha, vem essa bolsa grande. Essa bolsa, ela cabe no notebook. Já vou falar preço pra vocês, tá, gente? Olha, na verdade, essa aqui é o meu kit antigo, mas hoje é uma bolsinha preta, tá? Que eu, de vez em quando, eu tô trocando também. Gente, esse aqui é uma frasqueira que vem com as demonstrações. Olha, quando você for cadastrar, ela não vai vir isso tudo, tá, pessoal? Ela vai vir as principais amostras. Aí, com o tempo, você vai comprando e vai deixando igual a minha, né? Porque, assim, quando você quer agradar o cliente, o cliente quer uma fragrância, você tem todas pra mostrar pra ele. Ó, aqui vem o mapa olfativo, que o meu ficou lá na loja. Aqui não dá pra mostrar pra vocês. Mas, eu vou contar aqui pra vocês. O preço do kit inicial, gente, o preço do kit inicial, ele está de 110 reais, tá? E aí, você vai falar assim, Ah, Eva, onde que eu vou arrumar esse dinheiro que eu não tenho? Não tem nem um centavo. Então, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Você, tá? 110 reais, o kit completo. Ele vem a bolsa, vem a frasqueira, vem todo o material de apoio pra você trabalhar. E aí, você vai falar, Eva, eu não tenho esses 110 reais. O que que eu vou fazer? Você pode começar sem nem um centavo, tá? O seu primeiro lucro, por que que eu falo assim? Você só vai pagar o seu primeiro pedido depois que a caixa chegar na sua casa, tá? Vem o boleto junto com o seu pedido, com o kit inicial. Porque aí, você vai pedir o seu kit inicial junto com o seu primeiro pedido. Então, o lucro da Natura, ele é 30%, tá? O mínimo que você ganha é 30%, fora as brindes, fora as promoções. Depois que você estiver cadastrado, você ganha vale pontos, tá? Tem muitos benefícios, agora mesmo nós estamos com a campanha das cores, tá? Que a consultora participa, de acordo com o perfil dela, ela também participa. E aí, então, você tem muitos benefícios que você pode, tá te ajudando pra você ganhar mais de 30%, tá? Se você for uma consultora esperta, uma consultora ativa, porque eu falo assim, gente, a chave do sucesso depende de cada pessoa, né? Às vezes eu venho aqui e falo pra você a forma que você trabalha e tudo que eu vendo, que eu faço isso, que eu faço aquilo. E aí, o seu jeito de trabalhar é diferente? E aí, o que que acontece? Você não vai ser uma consultora igual a mim. Às vezes, você vai ser até melhor do que eu, né? Porque você vai se empenhar mais, você vai se planejar mais, né? Você vai ter mais disciplina, porque assim, o sucesso é isso. É você se planejar, você ter metas, você ter disciplina, você ter organização, né? E acima de tudo, fé, né? Você tem que ter muita fé em Deus e muita coragem, gente. Porque a gente não pode ter preguiça. Então, isso eu imagino assim, que é um ponto forte pra você ter sucesso. E ser uma consultora boa, uma consultora de sucesso. Tá, gente? Além de todos os outros benefícios, você pode se destacar na Natura. Você pode se destacar em Crer para Ver, em Pontuação e em Superação. E esses destaques, você ganha viagem pra São Paulo, tá? Com reconhecimento, troféus, você ganha muitos brindes. Então, é muitas vantagens pra ser uma consultora Natura. 30%, né? Aí você pega a revista e vai vender. Você vai falar pra sua CNI, ó, tá? Eu quero vender primeiro pra mim, conseguir o meu primeiro pedido pra me pagar o kit inicial. Então, o seu primeiro lucro, você vai pagar o kit inicial. Ok? Então, como é 30%, vou falar que você vai ganhar só 30%. Não vamos falar em outros benefícios. Esses 30%, você soma 400 reais. Se você tirar os seus 30%, vai dar 120, né? Porque é 4 vezes 3, 12. Então, dá 120 reais. Então, desses 120 reais, você vai tirar 110 pra pagar o seu kit inicial. Cês entenderam, pessoal? Então, assim, o seu primeiro lucro, você vai comprar o kit inicial. Então, você vai começar sem nenhum centavo. Você vai pegar a revista, vai mostrar pros seus vizinhos, pros seus parentes, suas amigas. E aí, você vai fazer uma vendinha. Porque, olha só, gente, tem perfumes da Natura de 100 reais, 180. 4 colônias que você vender, você já faz 400 reais, 500 reais, né? Se você vender 500 reais, você vai ganhar 150 reais. Porque a conta é tão fácil. Você só faz assim, ó. 3 vezes 5, 15. Então, vai dar 150 reais, tá? Se você vender 500 reais, você vai pagar 350 reais no seu boleto. Porque aí, você vai tirar 30. Então, gente, isso aí é uma continha fácil que eu estou fazendo aqui pra vocês. De lucro de 30%. Mas você ganha brinde, tá? Conforme a cor que você ganha, dependendo do produto, você ganha 40%. Você ganha 50%. Então, lucro é muito bom. O seu primeiro pedido, você vai comprar o kit inicial. Como eu falei, né? Aí, vem o banner também. Olha, gente, não sei se dá pra ver aí. O banner é aquela praquinha que você põe na frente da casa, tá? Vem o talão de pedidos, a fita solfativa. Vem os folhetinhos. Vem o cartão de visita. Vem todo o material de apoio aí pra você trabalhar, tá? Então, é isso. O primeiro pedido, você vai investir, né? Vai comprar seu kit inicial, que é o seu material de trabalho. E aí, no segundo pedido, você já vai começar a investir no seu negócio, tá, gente? Você faz seu primeiro pedido. Por exemplo, se você começou a comprar 500 reais, sempre 500 reais. Então, todo ciclo, você vai ter 150 reais pra você poder estar investindo. E aí, o seu lucro, gente, não vai comprar um sapato, não, tá? Pagar energia de casa. O seu primeiro lucro. Você vai ter que investir no seu negócio, tá? Vai começar a investir na sua pronta entrega. Às vezes, as meninas procuram aí pra mim. Eva, como que eu faço pra mim comprar a pronta entrega? É isso aí. O seu lucro, você vai ter que investir na sua pronta entrega. E aí, você já vai começar. E aí, quando você tiver um ano de consultora, você já vai começar a ter outros... Aproveitar outros benefícios. Porque pra ser CNO, você precisa ter um ano de consultora ativa, tá? Aí, você vai... Por aí, você vai começar a sua carreira. Porque na Natura, você vai poder seguir carreira, né? Então, esse é o primeiro passo que eu estou te oferecendo aí. Que é o cadastro da Natura, tá? Mostrando aí pra vocês o kit inicial. Agora, eu quero mostrar aqui pra vocês... Que eu já falei muito também. Já gravei aqui, né? Aí no canal, vocês podem procurar. Tem a maquininha do PagSeguro que a Natura oferece. É um convênio que a Natura fez com a PagSeguro, tá? Agora, não tem campanha. Mas aí, ainda é conveniada com a PagSeguro. É uma maquininha. Ela tem duas versões. Eu uso a pequenininha, tá, gente? Eu ganhei da Natura. Na época, tinha campanha. Agora, não tem mais campanha. Mas aí, você vai comprar aquela maquininha em parceria com a Natura. Você vai usar aquela maquininha. E a vantagem, gente... Você vende outras marcas sem ser da Natura, tá? Pode ser qualquer outra marca. Qualquer um outro produto. Você vai poder usar a maquininha da Natura com seus clientes pra passar o cartão ali na maquininha, tá? Não vai ter só vendas da Natura. Se você trabalha com outras marcas, você vai poder usar a maquininha do PagSeguro, tá? Por exemplo, se você vende Raco. E você fez uma venda da Raco. Você vai poder passar ali na maquininha. E aí, essa é uma vantagem. Porque... É, mas eu vendo outras marcas. Pode vender, gente. É até legal. É até bom que você vende outras marcas. Porque aí, vai aumentar a sua fonte de renda. Porque, geralmente, quando a gente vende uma marca, o cliente da gente quer... Ah, você não vende outra marca? E aí, então, é essa hora aí que a gente tem que estar disponível aí, vendendo outras... Tendo mais diversidade, né? Variedades aí no nosso comérciozinho. Pra estar agradando o cliente. Se você for consultora, você vai entrar lá na página da Natura. Vai estar disponível lá você mesmo, lá no site. É muito fácil. Depois de você estar cadastrada, você vai entrar, tá? Porque é assim. Você vai cadastrar quando você procurar o 0800 ou uma CNO. Ou se for aqui na minha região, você deixa o seu contato. Porque eu vou ter o maior prazer de ter você no meu grupo de consultoras. E eu vou te orientar o passo a passo. Como que você vai fazer pra usar a maquininha do PagSeguro, tá? Mas é muito fácil. E aí, depois de você ser a consultora Natura... Ah, Eva, agora eu já sou uma consultora Natura, tá? Aí tem os benefícios de faculdade. Lá em detalhes, tá? Pras consultoras que já são, gente, está disponível aí pra vocês. Quando vocês entrarem aí na página da consultora, você entra na página da consultora. Você vai em detalhes. Lá em detalhes, já vai te direcionar pra você cadastrar. Então, gente, você pode seguir carreira, tá? Você vai poder fazer... Olha, tem cursos preparatórios. Além de você cadastrar, você vai poder cadastrar um familiar seu, tá? Então, pode ser duas pessoas com seu código de consultora. Tem desconto nessas faculdades a partir de 30%. Tem cursos online, tá? Tem preparatórios. Eu até anotei aqui... Pra me mostrar aqui pra vocês. Descontos de 30% a 50% em cursos de idiomas, dependendo do horário da aula e de 20% no material didático, tá? Curso online personalizado de matemática e muitos outros especialmente selecionados pela Natura para ajudar você em seu dia a dia. Como consultora, todos gratuitos. Tá, gente? Esses cursos online personalizados de matemática, tá? Esses, eles vão... São de... Gratuitos. Além desses cursos de faculdade, olha, a pessoa... Ah, Eva, eu não tenho faculdade. Você vai poder fazer uma faculdade. Isso aí é uma parceria da Natura, tá? É a Natura pensando na consultora, no bem-estar das consultoras. No nosso bem-estar. Isso é muito bom, gente, porque, olha, tem tanta gente aí em cidadezinha pequena igual a minha aqui mesmo, que não existe aqui, por aqui não existe. Eu consegui a minha faculdade de gestão financeira, mas também foi esses cursos preparatórios, né? Esses cursos semipresencial que saiu agora, que saiu aqui na minha cidade. Igual a mim, tem muitas outras cidadezinhas que não tem. Você vai poder fazer uma faculdade, tá? Aí, através do seu código e da sua senha. E todos esses benefícios são válidos para você e um familiar. Para saber mais e aproveitar as oportunidades, você acessa, igual eu estou te falando aí, em benefícios, tá, gente? Como que a Natura está fazendo essa parceria? Através do Crer para Ver. É por isso que eu falo, gente, porque o Crer para Ver, quando você investe nele, você vai estar ajudando, você vai estar sendo madrinha, né? De um benefício muito bom que vai servir mesmo pra gente. Você vai ser sua madrinha, entendeu, gente? Porque o Crer para Ver, assim, além desses benefícios, você vai poder cadastrar um grupo. Se você é voluntária em algum projeto escolar, você vai poder cadastrar o seu projeto aí no Instituto Natura, tá? E na sua página, só que você tem que ser consultora. E aí vem uma verba, tá? Pra estar orientando, pra estar ajudando, pra esse benefício, pra esse projeto que você já tem. Então, são muitos projetos aí do Crer para Ver, que você pode, como consultora, estar aproveitando também desses projetos. Ok? Então, pessoal, vocês aí com esse cadastro da Natura, vocês vão poder aumentar o seu negócio. Se você já tem um negócio, você vai poder aumentar. E se você não tem, você vai iniciar. Se você vai poder fazer uma cesta, né? Você vai poder montar um kit. Vai começar aí, quem sabe, mais no futuro, você montar uma lojinha, um comércio seu, né? E realizar os seus sonhos, né? Com a Natura aí. Porque trabalhar com a Natura, eu falo pra vocês, que é muito bom, é muito gratificante, né? São produtos que são muito aceitáveis no mercado. São produtos, né? Que é bem conhecido também, né? As pessoas procuram os produtos da Natura. E são produtos bem acessíveis no bolso de todo brasileiro, né, gente? Vido você, se você quiser conhecer mais um pouco desse programa bem legal, tá? Se você quiser conhecer mais um pouco desse cadastro, sobre lucro, sobre os benefícios de faculdade, tá? Porque às vezes a gente filmando, a gente não fala tudo que a gente quer falar. A gente fica assim, pensando. Ah, eu quero, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. E aí, quando você liga a câmera, né, gente? Você acaba esquecendo muita coisa. Mas aí, tá? Eu estou disponível aqui pra tirar possíveis dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida. É, eu gostaria de me cadastrar, como que eu faço, tá? Pode entrar em contato comigo. Deixa aí na descrição do vídeo o seu nome, o seu telefone, tá? A cidade que você mora. E olha, as cidades que eu atendo. É São Félix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada, Novo Santo Antônio, Alto Boa Vista, Luciara e Espigão do Leste. Eu atendo essas cidades, tá, gente? Se alguém quiser cadastrar no meu grupo, vai ser um prazer muito grande ter você como consultora aqui no meu grupo das naturezes. Meu grupo das naturezes. Um beijo grande aí pra vocês. Muito boa sorte. Tchau.